Olá rapaziada maravilha, Fábio Pereira na área mais uma vez, eu estou aqui para mais um vídeo. Hoje é dia do nosso Podfá, estou junto com o DG aqui mais uma vez, eu e o DG, a gente tem uma parceria muito boa e o DG, e aí? É, rapaziada, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo aí. Hoje a gente vai falar um pouco da vida do DG, hoje eu quero fofocar, quero saber da vida desse cara aqui. É, quero saber da vida desse cara aqui, como é que está sendo a vida dele, como é que ele está se divertindo, como é que foi. Vai ser tudo muito breve, não é isso DG? Vamos para cima? Vamos começar? Esquece lá, rapaziada, e agora nós dois, meu irmão, olha para mim, eu e tu? Cafézinho com o Fábio Pereira. Cafézinho com o Fábio Pereira, cafézinho com o Fábio Pereira. Vamos lá. A tua formação é de jogador, não é isso? É mesmo? Hum? É. Como é que tu começou? Tu começou jogando aonde? De escolinha. Quem foi muito importante assim para você começar? Qual foi o local? Você pode dizer para a gente? Cara, eu comecei jogando, só, com 4 para 5 anos de idade. Já era na vila lá do condomínio da minha avó lá, tinha uma escolinha, aí eu entrei nessa escolinha já, muito novinho. Aí eu sempre fui, joguei e tal, só que aí eu fui crescendo, só que não tinha tipo torneio. Aí logo em seguida eu fui para outra escolinha, no Eldorado, acima da minha avó, assim, e comecei a jogar campo, sendo que eu jogava futsal. Mas esse lugar da tua avó é aonde? Fala os nomes, tem que dar moral para a rapaziada, né, cara? Então, era a Valéria, minha primeira professora foi a Valéria. Isso aí, é. No ano 400, aí depois eu passei para o Márcio, que era do Eldorado, que era a escolinha do Botafogo, Eldorado. E eu sempre joguei em futsal nos meus colégios, tipo, eu estudei no Alphacen, no C, no Baiense. Quer dizer, você foi para a escola, mas não estudou, né? É, eu só ganhava a bolsa do futebol, né, do futsal. Mas estudar que é bom, nada, né? Aí você saiu do futsal, porque o futsal, ele é legal, mas é meio que amadorzão, né? O futsal é mais para você pegar uma base, para você pegar as ideias. Depois você foi para campo, foi isso? Fui para campo. Começou aonde, no campo? Cara, campo... Você foi para treinar, assim? Campo foi no Márcio, só que logo em seguida eu comecei a fazer muito teste em clube de futebol. Aí, como não tinha empresário, acabava não passando, nunca passava de fase. Não tinha empresário ou era ruim mesmo? Ah, tipo, lá, não tinha empresário, porque, pô, fazia gol, dava assistência. Eu sei, eu já vi você jogando, eu sei que é brato. Mas logo em seguida, tipo assim, tudo que eu aprendi em prol de campo, assim, de posições, do que fazer, quando a bola não está com a gente e a gente tem que marcar, isso tudo eu aprendi com o Buica. Buica? É. Buica é Jacarapaguá? Jacarapaguá, Gardenia Azul. Nossa, que buica. É mesmo. O Buica é muito bom, ele formou muita gente. Muita gente. Pô, Pablo Diego, Lucas Barcelos. Tudo saiu do Buica? Tudo saiu do Buica. Pablo Diego, Lucas Barcelos. Bruno Baiano, que está jogando no Japão. Muita gente. É da tua época? É. Da minha época. Gabundo maluco, né? Mas você era franzino demais, não é isso? Só o Bruno e o Lucas, que é da minha época. E aquele garoto que estava lá em Portugal, estava lá no teu amigo? O Wendel. O Wendel. Ele também rodou Buica? Não, não. O Wendel, ele é de Xerim. Ele é lá de Caxias. O Wendel, ele foi reprovado no Tigres do Brasil. Ah, é? Tu foi no Tigres também, né? E logo em seguida, ele foi pro Fluminense fazer teste, aí o Fluminense pegou ele. Aí o Tigres ficou tonto. Que era da mesma área ali, próximo, Tigres e Fluminense. Aí você não ficou, como é que é isso? Você não ficou nos clubes, por quê? Porque você não gostou dos clubes? Porque os clubes não te davam moral? Ou porque você não estava preparado? Olha a minha pergunta. Cara... Os clubes não te davam moral? Você não gostou do clube? Ou você não estava preparado? Não, a real, vou te falar, a real, eu era muito novo. E aí muita gente ficava em cima de mim, tipo, me idolatrando, assim. Então eu acabei, eu acho que isso daí foi um erro. Mas por que te idolatrando? Por que você tem que as pessoas fãm te idolatrando? Não, porque, tipo, chegar no futebol, eu acabava com o jogo. Aí eu ficava, tipo, muito em cima... Eu falava com o jogo, porque você era bom mesmo. É, aí tipo, o pessoal ficava muito em cima de mim, assim, eu achava que eu era o cara já. Não, mas tu joga muito mesmo, maluco. Tu joga muito. Mas hoje em dia eu estou com outra mente. Tipo, quando eu era adolescente, mais jovem, eu era um menino muito rebelde. Muito rebelde, né? Você achava que puxia tudo. Isso. Se você hoje, você vai jogar uma pelada, você vai jogar, né? Uma peladinha, no bom sentido. Beleza? Beleza, você está aqui, Neymar, né? Está Neymar, está o Romário, está a rapaziada aqui. Aquela rapaziada da resenha. Beleza. Aí você pegou a bola, porque você joga muito. Você pegou a bola e pá, a bola veio, tu matou aqui na cachola. Pá, matou na cachola, a bola quicou. Porra, o maluco vai abrir o pernão. O Neymar, pernãozão, abriu o pernão. O que você faz? Aí o cara no chão, mano. Pisa na bola, né? Pisa na bola. Pisa na bola, né? Chuta sem querer, né? Não é isso? Depois ele vai olhar pra mim e vai falar, porra, mano. Dá pra ele ter me dado essa queridinha aqui. É isso aí, jogão. É isso aí. É isso aí. Tu não vai canetar o Neymar, né, meu irmão? Tu não vai canetar o Romário, né, meu irmão? É ou não é? Não pode. Tu acha que pode? Baixola, mas aí, na sua canetoeira, ele toma. Meu Deus do céu. Depois dessa eu vou até cantar uma música pra você. Pode ser? Porque isso aqui é um café com o Fábio Pereira. A gente fala um pouquinho, a gente vai lá e mostra por que a gente não pode. Beleza? Vamos nessa? Bora. E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém. Enfrentando no peito certo preconceito e muito desdém. Não é isso? Tá gostando? Tô vendo. De trabalhar com a Desbloque aqui, tirando uma onda comigo. Muita coisa. Aprendendo. Tá curtindo? Tá querendo aprender mesmo? Muita coisa. Hum? Tô... Sem contar que você não parou de jogar, né? Não desistiu, né? Nada. Hã? Nada. Fala pro pessoal aí, pessoal. Tem novidade aí. Fala pro pessoal onde você vai agora jogar esse ano. Cara, então... Esse ano eu vou jogar... Deus é tão perfeito que eu tava morando em Florianópolis. E o Fábio foi e pegou a loja, tipo, uma hora de Florianópolis, que é Balneário Camboriú. Deus é tão perfeito que ele, tipo, ele vai fazer tudo ao meu favor, assim. Porque eu vou poder trabalhar e eu vou poder jogar futebol. Tipo, as duas coisas que eu quero fazer. É trabalhar com o Fábio e jogar futebol. Então eu vou aprender uma profissão e eu vou ter a profissão que eu sempre tive, que é jogar futebol. Entendeu? E tipo, um perto do outro vai tudo se encaixar e tudo ficar... Mas tu vai aprender mesmo? Vou mesmo. E tu vai jogar mesmo? Vou. Tu tem todo o meu apoio. Pô. Tô junto. Tem todo o meu apoio. Você vai aprender mesmo e vai jogar porque, pô, meu tempo é precioso. Você sabe que eu trabalho muito. Meu tempo é precioso e também eu tô muito feliz porque eu vou tirar bastante do meu tempo agora pra ensinar pra rapaziada. Você vai me ajudar a ensinar. Nós vamos... Nós já temos um trato. Nós temos que pegar várias pessoas, mesmo na internet, tá? Várias pessoas e ensinar tudo o que a gente se eu sei pra eles. É. E você vai aprender e vai ensinar tudo o que você tá aprendendo. Pode ser assim? Vamos pegar? Você vai trazer essa rapaziada. Nós vamos fazer o nosso canal, a nossa coisa toda. E a partir de agora nós vamos ensinar a botar filme. Vamos ensinar a fazer vitrificação. Vamos ensinar tudo o que a gente faz aqui na Desbloque. O que você acha? Vamos levantar o nosso povo? É. Se aí quiser aprender, vem com a gente. Eu tô no caminho. É isso mesmo. Vem também, perdi essa oportunidade não. Essa semana você recebeu a mensagem do técnico, não foi isso? Foi. De qual time? Do Marcinho, do Náutico. Do Náutico. Então tá tudo certo você no Náutico. Eu mandei a documentação, mandei tudo lá, escrito. É, né? Tá certinho. E quem é teu empresário? Fábio Pereira. Fábio Pereira? A gente vai pegar firme, gente. A gente vai pegar firme, Diogo. Olha só. Eu te falo o seguinte, irmão. Pra trabalhar comigo é muito difícil. Você sabe disso. Eu sou sistemático, eu sou maluco, eu sou doido de pedra, porque eu gosto da coisa funcionando, eu curto muito a coisa funcionando. Então, se a gente vai fazer um trabalho, a gente vai fazer um trabalho. O que você acha disso? Fazer isso mesmo. Você vai acordar pra treinar todo dia, irmão. Aí você vai treinar o quê? Futebolê? Nada. Você vai treinar o quê? A corrida de distância? Você vai treinar a bola, irmão. É físico, é toque de bola, é bater na bola, coisa que você faz muito bem. Se você já é bom nisso, vamos supor, você é muito bom batendo na bola e jogando bola. Né? Se você é muito bom jogando bola, nós vamos dar ênfase em quê? Hum... Pô, o jogo é muito bom jogando bola, mas eu tenho que arrumar coisa pra ele fazer. Eu quero que ele aprenda também a levantar a parede. Eu quero que ele aprenda a jogar tênis. Porque aí ele vai ser bom de bola ou bom de tênis? O que você acha? Que eu deveria fazer você aprender a jogar tênis? Você é daniliano? Levantar a parede? Ou melhorar o teu futebol? O que eu deveria fazer? Exemplo. Você é muito bom de bola. Aí você tem a... Você é bom de bola, mas eu posso também botar você pra treinar tênis e posso botar você pra fazer muro, de repente pra ganhar uma grana. O que você acha que eu devo enfatizar? Na bola que você sabe jogar, no tênis ou na parede que você nunca fez? Tênis você nunca jogou, parede você nunca fez e bola você sabe jogar muito bem. Beleza? Joguinho, tá? Isso aqui é um quiz. O que eu devo investir em você? Dos três. Tá bom. A bola? Você já joga bola. No que eu invisto? Na bola. Você tá entendendo tudo certinho. Por quê? Porque se você já é bom de bola, se a gente investir no que você é bom, você não vai ser só bom, você vai ser espetacular, você vai ser sensacional, você vai ser de outro mundo. Entendeu? Então, sim, a gente vai investir em você esse ano muito na bola. Tu tá entendendo? Eu não tô falando sozinho, não gostei. Bom, rapaziada, o papo tá bom com o Diogo aqui. Eu tô gostando, a cabeça do Diogo tá muito boa. Você tá com a cabeça muito boa, sabia? Parabéns. Você tá bem centrado. Tá bem centrado, tá tranquilão. Maneiríssimo. Tá comendo bem, tá fininho. Hã? Tá fininho, tá malhando. Mas não pode malhar pra ficar gigante, porque a gente joga bola, tá ligado? Tem que ficar fininho, que nem eu, assim. É. Olha, o que você acha? Só dá mais rasgado. O que você acha, né? Aí. Tem que ficar fininho que nem eu. O que você acha? Fala, porra. Elogia, Priolo, porra. Grabo. Elogia, porra. Elogia. Legal aí, ó. Príncipes. Hã? Falando disso, falando de ficar fininho, bonito, que nem o Negão. Pessoal, olha só. Deixa eu falar aqui o nosso merchan. Esse aqui, ó. Olha o anelzão bonito de ouro. Ouro de verdade, ouro do bom, tá? Isso aqui é do Ouro Fino RJ, tá? Ouro Fino RJ. Tá ligado, né, Diogo? Ouro Fino RJ. Olha o meu cordão, Diogo. Coisa mais linda. Olha o batidinho. Olha o batidinho. Coisa mais linda. Olha. Muito bem. Tu viu que fecho lindo? Olha que fecho lindo aqui, Diogo. Olha. Olha o fecho desse cordão. Coisa mais linda. Caralho. Olha. Muito bem feito, né? Muito bacana. Ouro Fino RJ. Beleza? Ouro Fino RJ. Ouro Fino RJ. Então fiquem ligados aí, vocês. Tá bom? Dá uma olhadinha. Ouro Fino RJ. Você pode fazer... Mandar fazer o que você precisa. De repente você tem um símbolo que você gosta. Você tem uma logo, não é isso? Você pode fazer um anel de dois quilos de anel. Um cordão de cinco quilos de ouro. É. Faz. Ouro Fino faz. Entendeu? Você pode... Tem uns anéis prontos lá também. Tu já viu os anéis prontos que você tem? Coisa mais linda. Mais linda que o outro. Tem uns anéis prontos lindos. Uns negócios bonitos, grandes. O meu anel eu não queria tão grande porque eu também não gosto da madeiração, mas eu gosto de um anel. Então esse aqui é o meu anel do Ouro Fino RJ. De ouro. É muito gostoso usar ouro, tá? Sabe? Traz prosperidade. A gente ajuda a ficar. Entendeu? Então Ouro Fino RJ pra vocês aqui. Tá bom? Tudo em ouro. Tudo pra você. Bom, cafezinho. Tá bom teu cafezinho? Como é que tá? Depois a gente bebe uma aguinha, né? Vai ficar com o dente amarelo, né? Vou, né? A dentadura é boa, né? A dentadura é boa. Por que a dentadura é boa? Porque o doutor é bom. Doutor? Gustavo e o doutor Braia. Doutor Gustavo e o doutor Braia. Os dentistas bravos que a gente tem. Das celebridades. Das celebridades. Quer fazer um dente de porcelana. Não é isso? Porcelana. Resina da boa. Resina da boa, tá? Da boa. Da boa. Ó, vou te falar. A minha lente. Eu tô com a minha lente. Tem três anos a minha resina. Só quebrou uma vez. E foi porque eu comi osso. Costel. Vai quebrar de trás aí. Tu comi osso? Não tô comendo carne não? Não, tem mole. Tem mole. Mas tá ruim de carne? Não dá pra comer carne não? Eu tava na Bolívia. Ah, é? Lá é osso, né? Lá é osso atrás de nós. É osso. Comi carne. Mas, ó. Três anos nunca quebrou. Vamos trabalhar pra gente comer carne, mano. Dizendo o moço. Rapaziada, aí, ó. Ó, doutor Braia, doutor Gustavo, dentista bravo demais. Doutor Gu Marques, o Instagram. Gu Marques. E o Braia, doutor Braia. Doutor Braia. É. Só chamar, faz o orçamento lá. Fala que veio por mim. Pô, eu vim pelo DG lá da Desbloque Rio, pelo Fábio da Desbloque Rio. Pagando todo desconto. Pagando desconto. Pagando desconto. E é pra fazer de verdade. Não quer que os dentes grotescos, não. É, quer que os dentão, não. Não quer que os negócios grotescos, não. Fazer bonito. Né não? Lógico. Paga caro, mas a qualidade... É igual a de Joaquim Rio. Vai pagar caro. Vai ter coisa boa. Mas a qualidade... DG, carnaval, como é que vai ser? Cara, meu carnaval... Amanhã eu tô indo a São Paulo. É? Pra ver um amigo meu. Um menino Meis. Meis é um barato. Barato. Meis é um barato. Aquele garoto ali é um patrimônio. Aquele garoto ali foi um super amigo que você ganhou, sabia? Aquele garoto ali é espetacular. Gosto muito. Quando chega lá, tu manda um abraço pra mim? Lógico. Dá um abraço nele e fala, Fábio, mandou um abraço pra você, meu. Fábio, mandou um abraço pra você, pro teu pai, pra tua família, pro Nanico. Não é pro Nanico? Não é pro Nanico? Vamos ver, porra. Um abraço pro Nanico. Nanico é parceiro. Nanico, né? Nanico é parceiro. Tu já andou no avião do Nanico? É, uma vez. O maluco é brabo o Nanico, hein? O maluco é brabo. O aviãozão preto, né? É preto. Ele tem um preto e tem um branco. Tem um preto e um branco? Tem um preto e um branco. Que que é isso? Que Nanico é esse? Nanico brabo da porra? Tem um preto e um branco. E detalhe, tu vai na Casa do Meio? Vai passar no Meio e depois vai pra onde? Pra Balneário Camboriú, desbloque. O que que tem no teu peito? DR. DR, né? Vamos pra Balneário, né, meu irmão? Vamos pra Balneário, vamos botar Pandala. Vamos ver o Charlo. Charlo. Vamos ver o Charlo em Balneário. Vamos lá tirar uma onda. E outra coisa, sabe o que eu tô querendo fazer em Balneário? Tô querendo pegar aqueles hotéis todos pra gente ficar lá. Que a gente vai ficar o Carnaval inteiro. E depois do Carnaval também. Pô, tem muito. Vamos tirar o tempo, não tiro férias? Tira uma férias. Vamos passar o Carnaval inteiro. Olha só o Itu. Só vai o Itu. Que isso. Só o Itu. Vai ser brabo, meu irmão. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. E deixa eu te falar. Vamos fazer o seguinte. A gente vai tentar pegar tudo que é hotel em Balneário pra mostrar pra rapaziada. É, pra eles ficarem sabendo também, né? Mostrar os hotéis maneiros de Balneário pro povo. O que que você acha? Eu tenho a curiosidade de visitar e já sabe qual hotel ficar. Você conhece algum hotel lá? De Balneário? Não. Não, mas quer conhecer, né? Ah, quer. Vamos lá? Vamos sim. Vamos fazer o seguinte. A gente vai e pega uns hotéis em Balneário. A gente já entra em contato agora. A gente já pega. Tipo assim. Cada diazinho, de repente. Entendeu? Cada diazinho a gente pega um hotelzinho. Fica no hotel. Mas o hotel bom. Cada qualidade, né? Então, vamos mostrar um pro outro ali. Os hotéis bons de Balneário. Botar uns negócios bons lá. Pra mostrar pro povo. O que que você acha? A gente faz uns stories lá. Joga uma bola. Tira uma onda. Pega uma piscina. Vê a comida também nos hotéis. Tem que ter comida boa, né? Tem que ter. Hã? Mas tem. É? Tem. Comida de Balneário, pelo menos, eu tô comi lá. Pô. Comida boa demais. Show? Show. Balneário, Balneário. Balneário, Camburiú. Meu irmão, eu tô mais certo do que a praia. É, eu tô mais certo do que a praia. Eu tô lá, irmão. Tô lá. Tô partindo agora. Porque senão você tu vai amanhã e depois você vai. Depois eu vou. Ó, é um compromisso, hein? Com o povo ali. Hein? Balneário. Vamos lá jogar o Altinha com quem? Jadiel Ferreira. Jadiel Ferreira. Andrezinho. Andrezinho. Diogo Duque. Só brabo. Diogo Duque. Cauã. Cauã. Só brabo. Só o brabo do internet. Só o brabo. WL. João Vito. Vamos encontrar essa rapazada toda? Hã? Vamos encontrar todo mundo lá. Todo mundo. Caraca. São os reis da Altinha. Sabia que eu sou bom nesse nome? Eu sou craque. É, craque? Sou craque, irmão. Sou craque de Altinha. Pego no peito, pego no ombrinho. Jadiel é o rei do escorpião. Andrezinho. Rei do charque. O Andrezinho, ele dá um charque, filho. Vai estar lá na lua. Shark Attack? Shark Attack. Shark Attack. E nós somos o rei do quê? Desbloque? Rei da desbloque. Rei da desbloque. PPF. Isso é o filme do bom. Filme da película da boa, hein? Desbloqueio de tela. Vai rolar tudo. Vamos levar tudo na balneária agora? É, esquece. Rio de Janeiro e balneária agora, gente. Rio de Janeiro e balneária. Ó, esse foi o papo. Tá bom, papo? Gostou? Quer falar mais alguma coisa? Quer mandar um abraço pra alguém? O que você quer fazer? Fui tranquilo. Tá tranquilo? Não tem ninguém comendo um abraço, não? Um abraço pro meio aí. Um abraço pra... Não, pra mulher não pode não. Manda um abraço pra mulher não, maluco. Me dá esse mole. Vai dar esse mole, maluco? Ai, que saudade que eu sinto de nós Quando eu penso em dormir não consigo Quando eu deito e escuto a sua voz Me chamando baixinho Pra gente se amar na sacada Quando eu olho pro lado da cama Não vejo nada Ah, ai, como dói solidão sem você Esse amor já não dá pra esconder Tá no berço do meu coração Um abismo profundo Depois da separação Um vazio em meu peito Paixão Paixão E aí? Esse amor não tem jeito Sentimento profundo É uma doce loucura, saudade Que durma a eternidade E é viver na vontade De te ver novamente E viver nosso amor Sem fim Sem fim Esse amor, meu amor Esse amor não tem jeito Sentimento profundo É uma doce loucura, saudade Que durma a eternidade E é viver na vontade De te ver novamente E viver nosso amor Sem fim E viver nosso amor Sem fim E viver nosso amor Sem fim É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada Esse foi mais um Pô de Fá Cafairinho com Papo Pereira Fala o que tem que falar, rapaziada Rapaziada, se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha com os amigos Entendeu? Curte, faz tudo E segue lá no Instagram Arroba DG.Diogo Com 2O no final Segue a Desbloque Rio E vamos pra cima Tamo junto Agora vou lá que eu vou trabalhar, vai trabalhar? Vou trabalhar Tchau, tchau Soar um pouquinho Tchau, tchau, tchau O futuro tá com nós, solta a tua voz O mundo agora é nós